Salve rapaziada, voltando aqui com a nossa série, se liga né, se você perdeu os últimos episódios, eu vou falar aqui rapidinho, a gente chegou nas quartas de finais da Libertadores e pegamos Palmeiras, eis que fomos eliminados, fomos de arrasta para cima, perdemos o jogo aí para o Palmeiras, o primeiro jogo no marcarampo 1x0, o segundo a gente espatou lá em São Paulo, porém, por conta aí do 1x0 que eles deram lá na nossa casa, eles acabaram passando de fase, então assim, Libertadores é passado pra gente, vamos focar agora no Brasileirão. No Campeonato Brasileiro a gente está na quarta posição com 47 pontos, e o Palmeiras, o bendito Palmeiras está em primeiro com 53, a gente vai pegar o Grêmio agora, vocês viram ali no calendário, e o Grêmio está com 47, então é um jogo importantíssimo, e no momento a gente tem 9 gols em 12 partidas e também 2 assistências, a gente está com uma numeração bem legal de participações de gols, e também a nossa pontuação média está ótima, 7.8. Teve gente colocando no comentário o seguinte, Lucas, bota o seu jogador aí rápido, igual ele era no FIFA, que ele dava arrancada e ninguém pegava, só que a gente tem um problema, né, o PES 21 é muito diferente do FIFA, a gameplay é diferente. Eu não sei se tem alguma forma de eu deixar o meu jogador mais rápido, tirando lá a aceleração e velocidade, que ele já está com 99, se eu não me engano. Mas se tem algum estilo de corrida, drible aqui, que deixa ele mais rápido, se vocês souberem, comentem aí que eu vou botar nele, beleza? Porque eu também acho que ele tinha que ser um pouco mais rápido pelo menos, mas eu não, tipo, ele já está com uma habilidade ali de velocidade 99, mano, e mesmo assim a gente dá umas arrancadas, mas os zagueirões conseguem chegar na gente. É porque o jogo é diferente, não tem jeito, no FIFA 23 você bota na frente lá quando você tem 99 de velocidade, agilidade, e ninguém pega você, aqui no PES 21 é realmente diferente. Mas o que eu pensei também em fazer é o seguinte, ele tem 1,80, talvez diminui um pouco o peso, ele já está super leve, 1,80 para 70 quilos. Vamos tentar botar aqui uns 65, 64? Botar 63, vamos ver se vai influenciar, se vai mudar alguma coisa, se vai ficar um pouco mais rápido ou não. Rapaziada, continua apanhando a série, deixando aquele likezão que é importante, se inscreva no canal. E agora é o seguinte, né, Grêmio e Flamengo, olha o Suárez, o Luizito Suárez, que na vida real está jogando muita bola no Grêmio. Vamos enfrentar eles agora, então, lá no estádio deles. E bola rolando. O Grêmio sai com ela, vamos ver se a gente está um pouco mais rápido ou não, se não vai mudar em nada. Estou curioso, confesso, e olha que da hora o estádio do Grêmio lotadinho. Boa, boa, boa roubada. Ai, mano, roubou, mas perdeu. Outra coisa que eu não estava mais acostumado, né, com o PES 21, é que os juízes aqui, né, vamos dizer assim, eles são, mano, muito chatinhos. Qualquer coisa é falta, mas qualquer coisa mesmo, né. Torcedor do Grêmio cantando muito. A bola vai chegar aqui. Viu, tentou. Rapaz, será que a gente consegue? A gente tentou a fita. Olha, Jeromel é experiente. Jeromel foi na esperica. Olha, o Luciano pode fazer o cruzamento. Vai chegando o Grêmio. Todo mundo olhando. Vamos, time, vamos. Isso. Não, foi driblado. Ai, mano. Que pênalti bobo, pô. Que pênalti bobo, na moral. Pô, os jogadores vão em cima da Juizona, mas foi um pênalti muito bobo. Primeiro que o Luciano, Thomas Luciano, foi driblando todo mundo. Cara, o Felipe Luiz foi secar se o outro chutou ainda o jogador, mano. Inacreditável. Agora o Suárez tem uma chance de ouro. Lá vai o Suárez a batida. Ele perdeu. Faz a festa aí, rapaziada. Fala do Santos que ele não pega a pênalti. Fala do Santos. Que batida horrível do Suárez. Zicamos ele demais, cara. Zicamos ele demais. O Santos catou. E vamos, Flamengo. Vamos para cima. Ah, Felipe. Está jogando mal demais, pô. Impressionante. Eu pensei que o nosso time ia mudar de postura depois do pênalti. O Grêmio continua dominando o jogo. De novo, Ferreirinha. Ferreirinha tocou. Suárez. Descantei para os caras. Estamos jogando muito mal. Olha o Arrasca. Chegou roubando. Tocou para a gente. Já deu tapa no Pedro. Mano, que tapa foi esse? Foi muito forte. Estamos errando tudo também. Pelo amor de Deus. Que nhaca, mano. Vai chegar a marcação. A gente consegue dominar. Aguentou bem. Que isso, mano. Não tem jeito de ganhar na velocidade, no corpo, nem nada, velho. Dá moral mesmo. Olha o Grêmio chegando. Pegou e tira daí. Nossa senhora. O time não acerta nada, gente. Todo mundo errando tudo. Impressionante. E o Grêmio dá-lhe. Massacre. Cruzamento. Suárez. Pedimos, né? O cara perdeu de pênalti. Mas agora ele vai lá e dá-lhe pistolinha. Ah, Suárez. Não, mas o Flamengo está mal demais nesse jogo, cara. Está todo mundo errando. Até o meu jogador está errando tudo que tenta, mano. Até um passe que eu dei normal. Tipo assim, apertei o botão de passe para o Pedro. Foi uma paulada muito forte. E aí passei errado. Mano, a gente não conseguiu chegar para o gol deles. Ah, ia atacar mais, né? Vamos ver se o time melhora. Vamos tentar chegar. Que isso. Os caras estão com uma disposição que é surreal, mano. Vamos girar o corpo. Ah, não é possível, mano. Não é possível que um simples passe. Todos passam errado. Cara, o que a gente foi nerfado nesse jogo não está escrito. Sem zoeira. Ai. 1x0, mano. Pior primeiro tempo aí desde que a gente começou essa série de volta. Desde que a gente retornou a série de jogo horrível. Acho pior do que aquele Palmeiras e Flamengo lá no Maracanã, não é que a gente não enxergou a cor da bola. Mas isso aqui todo mundo erra. Todo mundo erra a passe. Todo mundo erra tudo. O time está irreconhecível. Lá vem o Soares. Vai fazer mais um. Vai. Boa. O tapa. Chega já 2. Cara, dá tudo errado. Mano, não é possível. Cara, olha isso. Mano, o Arrascaí está errando o passe também. O passe é simples. Lá vem o Grêmio. Pelo amor. Que jogo tenebroso do Flamengo. Cruzamento. Ó, ó. Vai. Não. Toca por baixo a bola, filho. Mano, eu só quero jogar. Só que eu não consigo jogar. O time não consegue jogar. Parece que a gente... Era melhor eu ter ficado assistindo mesmo lá da arquibancada. Ninguém ganha uma bola. Ninguém acerta um passe. Pedro, vamos ver se vai ganhar. Não dá. Olha isso, mano. Olha isso, gente. Cara, que que é isso? Pô, a posse de bola deve estar 99% dos caras. Mano, os caras... Meu pai amado. Não dá pra ganhar de ninguém. Os caras vieram... Tudo com 99% de overall, eu acho, do Grêmio. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Ganhamos uma. Não dá pra ganhar no Jeromel. Jeromel tá virado no Ninja. Tá virado no Ninja, Jeromel. Acertei um passe. Consegui. Nem acredito, mano. Aí o Pedro tocou mal. Era por baixo essa bola. Não era por cima não, mano. Vai acabar o jogo. Tô até voltando pra marcar, porque a gente... É o único jeito de jogar. Eu acho que é marcando hoje. Toma, também. Mano, nem chutar pra frente. Eu bolo pra pular. Cara, simplesmente... Eu fui substituído. Cara, eu errei tudo. Mas sério. Foi muito estranho, cara. Foi muito estranho. Que jogo tenebroso. Que partida terrível do Flamengo, mano. Acabou perdendo com o concorrente direto aqui pela... Pela briga do título, né? Do Brasileirão. E esse cara aí jogou muita bola, né? Suárez. Suárez deixou a gente quietinho. Gente, 65% de pós-bola com 35%. Nenhum chute no gol. Sério? Que jogo horrível. Então a gente fica ali estacionado nos 47%. Vê o Botafogo com 50%. Grêmio com 50%. E o Palmeiras lá na frente com 56%. Que faz, hein? Depois da eliminação do Libertadores, um jogo desse... Tá maluco. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos esquecer esse jogo. Não deu nem pra testar o jogador direito com... Com o peso a menos que eu botei. Pra saber se ele tava mais rápido ou não. Porque qualquer coisa que eu fazia dava errado no jogo. A gente foi nerfado mesmo. Não tô zoando. O time inteiro, cara. Todos passos errados ali. Umas coisas nada a ver. Então não dá nem pra tirar alguma conclusão. Se mudou alguma coisa ou não. Porque esse jogo aí contra o Grêmio... A gente foi nerfado. Pode ter certeza disso. E agora a gente vai pegar o Corinthians aí. Que tá na sétima posição. Também é um jogo bom. Um clássico, né? Um clássico brasileiro. Inclusive, na vida real, teve aí Flamengo e Corinthians. E o Flamengo venceu de 1x0. Vamos ver se a gente tem essa sorte. E ó, já tá rolando aquela conversa no vestiário ali. Pedro e Lucas conversando. Que é um clássico. Que a gente precisa dar uma resposta pra torcida depois desse jogo contra o Grêmio. Então assim, são vários elementos importantes nesse jogo. Esse é o time que vai pro jogo. O Léo Pereira que fez o gol na vida real. Tá ali. Tá aí o time do Corinthians. Assim, excelentes jogadores. Como o Yuri Alberto. O Roger Guedes tá jogando muita bola também. Esse tá ali. Tem o Gil que é bom de bola também. Renato Augusto tá ali com 79. Então assim, é um clássico. É um jogão. Vamos pra cima. A gente tem que dar uma resposta pra nossa torcida. Vamos lá, família. Começa a partida. O Flamengo sai com ela. Já bola pra gente. Tá, pai do céu. Já comecei errando. Que fase, mano. E olha o contra-ataque. Yuri Alberto. Pra fora. Que sorte, mano. Meu pai amado. Eu tô numa fase terrível. Roger Guedes vai chegar lá pela ponta. Quem fecha? Tem dois. Tem três o Flamengo lá em cima. Tem dois. Tem dois. Cantei pros caras. Renato Augusto na bola. Boa. Ah, não. Não. Faz o simples. Joga pra frente. Torcida apoia. Torcida tá cantando, pulando. Incentivando o time. Ó o Varela. Tiago Maia. Flamengo começa de novo. Cara, eu vou pra um lado, ele soca pro outro lado. Aí eu vou pro lado, que a bola tá ali, ele toca o lado e o outro lado de novo. Boa chegada. Já fez o toque. Pedro. Tocou mal, tocou mal. Tocou forte. O desperdício do lance. Boa recuperação. O Flamengo tá melhor. Ô tabela de novo. O Pedro tocou errado. A tentativa da tabela foi boa, mas ele tocou mal. E o Corinthians vai vindo. Olha o Mosquito. Recebeu lá na ponta. Quem chega? Foi driblado. Cruzamento. Vai. Vai, meu filho. Ganha. Tá olhando, pô. Roger Guedes tocou. Bidu. Cruzamento. É Bidu ou Bilu? Enfim, o Corinthians é Bidu mesmo. Esse é perigoso. Deixa jogar não. Matheus, Bidu. Boa. Vai sobrar pro Roger Guedes. Impressionante. Cruzamento. Já saí tô jogando. Tocou no Pedro. Contra-ataque pode sair. Toca errado. Vamos. Não. Joga pra frente, meu filho. Não pra trás. Zero a zero. O jogo do Flamengo. Continua ruim. Não tão ruim como o jogo passado. Mas tá ruim ainda, cara. Parece que depois da eliminação da Libertadores o time ficou abalado. É a impressão que dá. Tio roubando. Tio roubando. Boa. Valeu a raça. Valeu a raça. Valeu demais. Pedro. Boa bola. Thiago Maia. Tem muita gente. A gente faz a fita. Puxado. Foi falta não, pô? Foi falta não? Olha o Roger Guedes. Ganhou na raça também. Vamos, Flamengo. Vamos, Flamengo. Tentar. Falta. Falta na gente. Aí puxou, né? Puxou não. Empurrou. Pô, é nossa especialidade. Tá meio longe. Vamos tentar. Vamos lá. Vai na batida. A batida muito forte. Olha o Flamengo todo em cima, mano. Gerson ali em cima. Vidal marcando lá em cima. Boa bola. A gente vira lá no Varela. Não deu certo. E lá vem de novo o Corinthians. Mosquito. Toca. Renato Augusto. Estoura daí, time. Foi falta não? Que isso, mano? Olha o Juliano tem a chance. Santos faz um milagraço. Eu não sei se é o Santos no gol. Rapaz, a bola parou na bandeirinha. Vocês viram? E acaba a partida. Mais um jogo ruim do Flamengo. Agora a gente teve mais teste com o nosso peso que eu botei. Eu consegui correr mais. Consegui aparecer mais no jogo. Só que, cara, eu acho que ficou pior, mano. Que agora eu tô sentindo que quando o jogador chega pra dar uma trombada, a gente já tá caindo de primeira. Antes a gente conseguia driblar, virar o corpo. A gente já cai de primeira. Às vezes o Juiz da Falta, às vezes não. Então eu vou voltar pro peso que a gente tava. E vamos tentar descobrir outra forma de fazer o jogador correr mais. 48 pontos. Então o Flamengo cai pra quinta posição. Por enquanto esse episódio aqui tá terrível pra gente. E o Palmeiras chega a 59 pontos. Rapaziada, vou fazer um moicanozinho aqui. Tá? Vamos mudar de cabelo pra ver se traz sorte pra gente. Botar assim pra baixo, ó. E também vamos dar uma pintada nesse cabelinho aqui. Vamos ver se traz alguma sorte pra gente. Estamos precisando. Acho que isso aqui vai ficar mais da hora. Vamos nessa cor aqui, ó. Tá? E vamos focar em melhorar. Estamos precisando. A gente vai pegar agora o América Mineiro. A gente vai ter uma pausa depois do jogo contra o América Mineiro. E cara, o time tem que melhorar. Olha a cara do Ayrton Lucas aqui nessa foto. Meu Deus do céu, Konami. O que que é isso? Tudo bem. Tem um mod em cima do jogo original, né? Então dá nem pra falar muita coisa. Também já é futebol, né? PES 21 é passado pra falar assim. Como eu falei aqui. Meu Deus, Konami. Mas cara, a verdade é que está faltando futebol pro Flamengo. Tamo devendo. Tamo devendo apresentar o bom futebol que a gente tava apresentando antes de pegar o Palmeiras na Libertadores. Antes de a gente enfrentar o Palmeiras, o time tava bem, tava redondinho. Depois que a gente foi eliminado, as coisas realmente saíram do normal. Nós não tamo jogando bem. Inclusive, agora que eu tô vendo. Eu tô no banco. Eu tô no banco. Só pra vocês terem uma ideia, mano. Caramba, velho. Botou a gente no banco. Beleza. Rapaziada, acho que deu algum problema. Olha o que aconteceu com a partida. Não dá pra enxergar nada. Vamos ver se no momento que eu entrar na partida, vai continuar assim. Se continuar assim, eu vou ter que simular até o final ou desistir aqui do jogo. É, rapaziada. O jogo terminou assim mesmo, tá? Ficou todo escuro. Não teve jeito de se solucionar. E pior, nem entrei. Ou melhor, né? Porque não daria pra jogar de qualquer forma. Mas, cara, o treinador nem me botou na partida. Eu fiquei no banco o jogo todo. Só pra vocês terem uma ideia. Que fase, mano. Bom, pelo menos o Flamengo venceu por 1x0. E com a vitória fica ali com 51 pontos pertinho de Botafogo Internacional e Grêmio. Só o Palmeiras que tá mais lá na frente mesmo. Bom, agora a gente voltou a ser titular. Eu não entendi porque a gente nem entrou, mano. Nem entramos no jogo passado, realmente. Achei isso ofensivo. Já vamos criar treta com o São Paulo e aqui, mano. Ó, a gente vai ter uma sequência agora. Curitiba, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Tá, o Curitiba tá na 18ª posição. Tá quase na lanterna. Deixa eu ver. A gente tá descansadinho. O time tá inteirinho também. O Curitiba tá ali, tá prontinho pra jogar. O jogo pra tirar a zica. Vamos pra cima. Vamos lá. Estreando o cabelo novo. Voltamos ao peso normal. E queremos tirar a zica que não tá dando trégua pra gente. Ó, já conseguimos proteger melhor. Já é algo melhor que a gente fez em todos os outros jogos, né? Conseguir sair da marcação. Ó. Tá vendo? Não perdeu a bola fácil. Foi falta. Calma. Há uma esperança. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar, hein? Tá de lado aqui. É complicado. Lá vem, Lucas. Na batida com curva. Passa perto. Passa perto, mano. Ó lá. Cara, essa tática do Flamengo é muito estranha. A gente é atacante. Mas sempre que o goleiro sai jogando, a gente tá no meio campo. E os volantes estão lá na frente. Nunca entendo isso. Quase roubamos. Ó o Vidal. Tocou mal, hein? A gente consegue dar o G e toca no Pedro. Pedro protege. Pedro pede a falta e o juiz manda seguir. Olha a pressão no Flamengo. O Curitiba conseguiu sair bem. Boa jogada do Coxa. Cai o César, faz o cruzamento. Tira daí. Boa. Bola pra gente. Tô sozinho aqui. Vou ter que tocar atrás. Boa. Boa. O Flamengo sai bem. Boa. Bola aqui do lado. Ai, tocou errado. Vamos, Flamengo. Vamos, Flamengo. Tentou um toque difícil. Nem pedi a bola. Ele mandou ali mesmo. Falta perigosa pro Curitiba. Chance aí. Incrível pra ele. Bosquilha na bola. Bateu. Pegou o goleiro. Que medo, mano. É, rapaziada. Zero a zero. Mais um primeiro tempo fraco no Flamengo. O time não cria, né? Notem que o time não cria como criava antes. A gente não tem mais oportunidade de receber a bola ali pra chutar. Ou pra finalizar cara a cara com o Leiro. Não tem acontecido isso. Valeu. Pô, o Pedro atrapalhou. Pedro não faz isso, cara. Olha lá. Olha o Robson. Levando todo mundo. Bateu. Que isso, mano. Vamos brigar aqui. Tentei tocar. Não deu certo. Não deu certo. Dá ali coxa. Pô, roubada. Tentar achar um espacinho. Traz pro meio. Vai levando. Conseguimos escapar. Não vai dar pro chute. A gente sofre a falta. A gente sofre a falta. Conseguimos aqui arranjar uma falta. Estão tentando fazer alguma coisa. Está difícil, mano. Não é possível que o juiz tenha um impedimento, mano. Que isso, velho. Essa alteração aí caiu. Mexida boa. Caramba, mano. Que roubalheira foi essa? Tinha sido falta. Vou bola. Já toquei aqui. Foi nada? Meu Deus do céu. Vamos, Flamengo. Vamos, vamos. Abrigou. Estou com o atrás. Passa errado pra gente. Boa. Ajeitamos. Soltou atrás. Deu tempo de ajeitar. A gente vai tentar. Chega o zagueirão. Meu pai amado. Caramba, tem ninguém lá. É, rapaziada. Mais um jogo ruim, gente. A fase, a zica tá grande. Tem que tirar isso aqui. Esse jogo aí, gente. A gente que eu digo. O nosso jogador aqui. Tentou mais. A gente conseguiu. A gente foi mais efetivo. Mas o time não ajuda, mano. O time não ajuda. Impressionante como esse time tá ruim. E, mano, são vários resultados ruins. Ainda assim, a gente tá em terceiro. Não sei como. 52 pontos. 54, Botafogo. E o Palmeiras vai nadando aí, mano. Disparando na frente. Ninguém pega os caras. Tô com saudade de marcar gol. Olha que episódio pesado pro Flamengo aqui, hein. Uma vitória só. Time jogando mal em todos os jogos. E agora a gente vai pegar o Bragantino. Red Bull, Bragantino e Flamengo. Sempre é um jogo difícil. Ainda mais na casa dos caras. Bora pra cima. Vamos lá. Sempre buscando aqui o resultado. Mesmo com esses jogos ruins. Vamos sempre entrar no campo aqui. Tentando fazer o melhor. Olha aí. Uau. Roubaram bem. Tentou um passo e a gente se mexeu. Tô vendo se tem alguém entrando. Não tem ninguém. Roubaram a bola. Na hora que foi olhar no mapinha, mano. Cheguei roubando. Falta onde, mano? Usou a habilidade. Tocou boa bola. Ele dominou. A bola foi o que ele fez. Cruzamento. Pegou o goleiro pro Flamengo. Boa. Escapamos bem, Everton Ribeiro. Já toca mal, mas deu certo. Bola vira lá pro lateral. Bem cruzamento. Cruzou mal pra caramba, né. Mal foi sacanagem ainda. Cruzou muito mal. Boa recuperação. Boa bola pro lateral. Ele saiu da bola, gente. Não bom. Olha, falta pra eles. Bola na área. Tira, 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 tira. Passou pra todo mundo. Vai, vai que é tua. Ai, mano. O que que foi isso? O que que foi isso? Gabigol tentou roubar, não conseguiu. Tem três jogadores do Flamengo aqui. Mano, olha isso, cara. O cara ganhou de todo mundo. Volta pra eles. Que isso? Ninguém consegue... Eu vou fazer a falta. Eu vou fazer a falta. Nem a falta a gente consegue fazer. Pelo amor, mano. Gabigol. Segurou. Não era o Gabigol, não. Enfim, cara. Cada jogo que passa, o nosso time piora. Parece impossível, mas acontece. Nosso time só piora. Bruno Henrique tá jogando hoje o titular. Boa bola. Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Bom rolão. Vamos tentar chegar. Ele tocou mal pra caramba. A gente consegue. Marcou a falta. Desmarcou a falta. Agora aliviou pra gente. A gente tinha errado o drible. Everton Ribeiro. Vamos tentar o vôlei. Tira ali o camisa 2. E vai sobrar pra eles. É impressionante. Boa, meu jogador. Já joguei aqui no Pedro. Pedro devolve. Tá entrando no lateral. Cruzamento. Muito forte. Muito forte. Dá tudo errado. Impressionante. Matheus Fernandes faz o jogo fluir mais pra sair. Olha o Alejandro. Fecha. Tá maluco. É, rapazada. Mais um jogo tenebroso do Flamengo. Mais um jogo sem marcar gol. Sem criar. A bola mal chega aqui na frente. É o tempo todo correndo atrás da bola. Feito uns malucos. Ninguém acerta nada. O time do jogador domina a bola errada. Deixa a bola passar pelo lado. Não pega a bola. Cara, eu acho que eu posso jogar 80 jogos hoje. Nesse dia que eu tô gravando pra vocês, nosso time não vai mudar. Eu acho que eu tenho que fechar o jogo e depois ligar de novo. Porque esse time aqui foi zicado nesse vídeo, cara. Eu não tô usando, não. Tipo, você pega e vê o vídeo passado, vê que o time criava. O time tentava. O time jogava em cima. Cara, simplesmente os caras aprenderam a jogar bola. Inacreditável. A gente tá na terceira posição ainda. Não sei como, mas o Palmeiras segue progredindo. Olha lá, 65 pontos. Então é o seguinte, cara. Vamos terminar por aqui esse vídeo. Não tem jeito. Amanhã a gente volta. Torcendo, torcendo pra essas zicas saírem porque não tem jeito, cara. Não tem nem o que falar, mas tá horroroso. Vocês estão vendo o vídeo e tá editadinho, tá cortadinho, né? Mas, cara, eu que tô jogando aqui os jogos todos, é horroroso. Eu não jogo. Porque, mano, a bola chega pra mim duas, três vezes por partida. E quando o meu jogador passa, ele passa errado. Nos últimos jogos até a gente conseguiu fazer os passos certos, dominar, girar. Mas aí você passa e não tem continuidade na jogada, cara. Tenebroso. Vamos fazer o seguinte, terminamos aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar a vida do Flamengo. Mas tá complicado. Essa temporada aqui eu acho que tá ameaçada a gente não conseguir aí o título. Palmeiras tá muito na frente e o nosso time tá muito mal. Vamos ver o que rola na continuação aqui do próximo episódio. Tamo junto e até mais.